Música São 6 horas e 20 minutos, nós estamos de volta ao vivo, agora sim, falando da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. O dia de Nossa Senhora é só no domingo, dia 8, mas a igreja já começa os festejos desde hoje. Eu vou lá para a Igreja da Matriz, no centro de Manaus, ao vivo, onde está a repórter Samara Maciel. Muito bom dia, Samara! Bom dia, Mariana, bom dia para você que está em casa acompanhando o programa 6 Horas Notícias. As festas já começaram, as comemorações começaram no dia 29 e tem aí uma longa programação até domingo, viu? Nós vamos conversar agora com o Padre Orlando. Padre Orlando vai ter aí uma festa da solidariedade, uma feira, explica para a gente o que é essa feira, começa hoje às 9 horas da manhã, não é? Muito bem, Samara, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Hoje começa a nossa Feira da Solidariedade, mas a grande festa começou dia 29 com o nosso novenário, em honra, a Nossa Senhora da Conceição. E amanhã continua a feira, continua também o nosso novenário e domingo o grande dia de festejo, com uma programação extensa para comemorar a Imaculada Conceição. Às 8 horas, às 7h30, nós teremos a Santa Missa com o nosso bisousiliar aqui e teremos depois em seguida a motocicloprocissão que sairá da nossa Arena da Amazônia, chegando aqui até a nossa Catedral. Às 10 horas nós teremos Santa Missa e depois, às 15 horas, nós teremos o ofício de Nossa Senhora. E às 16 horas, a nossa grande procissão e Missa Campal, presidida por nosso Dom Sérgio, o nosso arcebispo. Você que está em casa é o nosso convidado para essa grande programação preparada para você, para celebrarmos a Padroeira do Estado do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. Tá ok, padre, muito obrigada. Olha, Mariana, a expectativa é que mais de 50 mil pessoas compareçam aí no domingo para celebrar a Padroeira do Amazonas, viu? Volto com você, Mari. Samara, uma manifestação de fé muito bonita dos fiéis católicos aqui na nossa capital. A gente fala agora de comércio, o Natal ainda nem chegou, mas a gente vai falar do comércio daqui a pouquinho, mas a gente continua falando de Natal. E eu olho uma história muito bacana, lá no Abrigo São Vicente de Paulo, eu conheço muito bem o trabalho belíssimo que é feito lá na Zona Oeste de Manaus, no São Raimundo. Eles estão fazendo uma campanha Adote um Idoso. É uma iniciativa para você levar um presente de Natal, uma lembrancinha, que com certeza vai fazer a diferença e a alegria dessas pessoas, muitas delas que são abandonadas pela família. Dona Raimunda já sabe o que quer ganhar nesse Natal. Quem quiser me dar um presente, me dê um perfume da Top, e masculino. Mas para ela o que importa mesmo é a presença. Eu tenho isso comigo. A pessoa vir me falar comigo e desejar boas festas é muito mais do que um presente. Ela é uma das beneficiadas na campanha Adote um Idoso. Tudo surgiu a partir da ação de outro abrigo, que divulgou fotos dos idosos nas redes sociais com o objetivo de ganhar doações. Mas as pessoas procuraram a instituição para levar presentes. Amamos. Os idosos adoraram, fizeram a lista dos seus presentes e agora estão aguardando, né? O abrigo existe há 38 anos e atualmente acolhe 26 idosos que estão à espera de um padrinho. A dona Raimunda Conceição, por exemplo, fica feliz só de saber que uma pessoa pensou nela. Isso é muito bom. Gente, do fundo do meu coração, eu agradeço a Deus, né? Deus Nossa Senhora, por tudo que tem feito por mim. Para quem deseja adotar um idoso, basta procurar o abrigo localizado no bairro São Raimundo ou entrar em contato pelo número 3625 7569. A Fundação Universidade da Terceira Idade, a FUNAT, deu início aos trabalhos para o desenvolvimento de produtos feitos à base de frutas amazônicas. Entre eles, tem suplementos alimentares, tem cosméticos e até ração animal. O que frequenta a FUNAT há um ano fez questão de participar da abertura do projeto e ficar por dentro das novidades. Cada dia mais é um aprendizado, nunca parar de aprender. E a FUNAT, ela tem dado um apoio muito grande à nossa sociedade amazonense. A estruturação do Centro de Pesquisas em Tecnologias Gerontológicas do Estado e estudos sobre a longevidade da população em Manaus é fruto de uma parceria de mais de 10 anos entre a FUNAT e a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Nesses 10 anos de pesquisa que a Universidade Aberta da Terceira Idade tem feito em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul o estudo biogenômico dos frutos amazônicos, principalmente o guaraná, a castanha, o camucamo, o açaí. Todos esses frutos têm uma importância fundamental no desenvolvimento de qualidade de vida na nutrição dos indivíduos. A segunda fase do projeto está prevista para 2020. As pesquisas vão usar frutos da Amazônia, como o açaí, o guaraná e o tucumã para o desenvolvimento de produtos como suplementos alimentares, cosméticos e até ração para animal. Nesse momento, a partir de uma grande quantidade de estudos que a gente ajudou a FUNAT a coordenar e a realizar em parceria com muitas universidades também, nacionais e internacionais, a gente está na segunda fase do nosso projeto voltado ao desenvolvimento de produtos para a saúde humana, para o cuidado paliativo de pessoas que já têm doenças que não podem curar, pessoas que têm que tomar quimioterápicos ou que apresentam possibilidade de desenvolver feridas no corpo, principalmente idosos, não é? E também cosméticos e outros. Além do uso de produtos da nossa biodiversidade, o projeto também quer proporcionar geração de recursos para os envolvidos. Ontem foi celebrado o Dia Internacional do Voluntariado. Essa data presta homenagens às pessoas solidárias, pessoas que ajudam outras pessoas, seja com bens materiais ou simplesmente com amor. É esse amor que move os corações de 190 colaboradores desse laboratório. E nisso a gente consegue fazer o bem e inspirar os nossos colaboradores a fazerem o bem também. Eles amam tanto ajudar quem precisa que até criaram um núcleo só para realizar ações pela capital. Esse ano foram 20, todos liderados pela Isabel. Então todas as ações que a gente faz, a gente trabalha muito a comunicação, a gente mobiliza muito, a gente tem muito apoio dos líderes, da gestora. Então assim, a gente acaba realmente fazendo sempre as nossas ações, elas acabam sendo um sucesso. E para fechar o ano foram em busca de cartas escritas por crianças de instituições pedindo presentes de Natal. Todas vão ganhar presentes. Fazer parte, fazer a diferença na vida dessas crianças, pelo menos um dia na vida delas, né? Tornar um dia mais feliz, né? Realizar sonhos. Então acho super importante, né? Este abrigo nasceu há quatro anos. Nele, o amor está no ar. Nos gestos e no carinho dos 82 voluntários, que vão desde médicos até quem dá colo para aconchegar o bebê. Transmite um amor tão grande por você, você chega um estranho e de repente ela sorri, um carinho. Aqui no abrigo Nascer tem mais de 20 crianças e adolescentes que são atendidas nesse local. E uma das coisas que os voluntários mais gostam de fazer e que elas precisam também, é daquele colo carinhoso e colo amigo. É o que eu vou fazer agora, porque tem uma criança que quando eu abri a porta, ela começou a olhar para mim. E aí, deixa eu pegar e também dar o meu colo nesse dia tão especial, porque eu também sou uma voluntária. O trabalho voluntário é muito importante. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me dedicar às pessoas, por isso que a gente fundou essa casa. E dar amor e receber amor de volta não tem preço. Seja um voluntário e sinta o amor de quem nunca viu na sua vida. Que bacana, hein, Patrícia? Eu também já passei por uma situação dessa em um abrigo aqui de Manaus. Quando olha, olho no olho ali, não tem jeito. A gente se apaixona de verdade. Vamos dar de assunto agora. O senador Plínio Valério, do PSDB, anunciou que a CPI para investigar ONGs com atuação na Amazônia será instalada em fevereiro no Senado. Segundo o senador, as entidades que realizam trabalho sério não têm o que temer. Em setembro, Plínio denunciou que a ONG Opção Verde é proprietária de quase metade das terras do município de Coari, conhecido como a terra do petróleo e do gás. A mesma ONG, segundo ele, teria comprado imóveis em Presidente Figueiredo, município maior produtor de minérios do Amazonas. A localização das terras é em posição estratégica, com saídas do Amazonas pela BR-174 para a Venezuela e também para o Caribe. O governo lançou aqui na capital o programa Muda Manaus, que pretende reduzir a vulnerabilidade social e também melhorar a qualidade de vida da população. Débora Martins é quem conta pra gente. O programa vai ser realizado a cada dois meses. Esta primeira edição começou ontem e vai até amanhã. 24 órgãos da administração estadual estarão atuando com ações voltadas para educação, esporte, lazer, assistência familiar, segurança e outras áreas. Quem gostou da novidade foi Dalila, que aproveitou para tirar o RG da filha. Eu vim tirar a letra da minha filha e foi uma ótima oportunidade. A abertura contou com a apresentação do governador Wilson Lima, que assinou um plano de ações para ajudar no aperfeiçoamento do programa. Então, essas pessoas que estão aqui, esses líderes comunitários, são os que representam o mutirão, são essas pessoas que representam a comunidade e foram essas pessoas que me colocaram na condição em que eu estou, que colocaram o Carlos Almeida na condição em que ele está. Na ocasião, ele também anunciou a liberação de mais de 445 mil reais em créditos solidários para 267 microempreendedores do bairro Amazonino Mendes. Além disso, 110 títulos definitivos de terra e 95 termos de quitação de imóveis foram entregues aos moradores. Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Convivência da Família Teonisa Lobo, na Avenida Itaitê, no Amazonino Mendes, 24 horas por dia. Chegou a hora que eu mais gosto no programa, é a hora de conhecer os meus telespectadores, saber quem é que está do outro lado da telinha aí comigo desde as seis da manhã. Vamos saber aí quem é que está com a gente. Quem é que está com a gente aí, Flavinha? Marinho e Bia, lá do Dom Pedro, lá do conjunto onde a minha mãe mora, morei a vida inteira lá, um beijo para vocês, viu? Rayane do Puraquequara, que princesa linda, um beijo para você, viu? Sigrid do Tancredo Neves, obrigada pela companhia, pela audiência, Sigrid. O Fred e Bernardo, que estão todo dia comigo, estão todo dia comigo lá no Petrópolis, um grande abraço, viu? A Carmen do São Jorge, São José, na Zona Leste de Manaus, Flamenguista, obrigada. O Nonato do Japinho também está todo dia comigo, já em clima de Natal hoje. E o Igor do Alvorada, pessoal do Alvorada, de volta com a gente aqui também, né? Que bacana. Agora são 6 horas e 32 minutos, você vai ver a seguir, com aumento de 22% no preço da carne vermelha. Os consumidores agora são à procura de peixe e frango. Para falar sobre essa alta, nós vamos receber aqui no estúdio o economista Origenes Martins. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto